A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na Operação Anferplay, um desdobramento da Lava Jato. Desta vez, os focos são o desvio de dinheiro e a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, essa operação foi determinada pelo juiz da 7ª Vara Criminal, Marcelo Bretas, em cooperação internacional com autoridades da França e também de outros dois países. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e os alvos são o empresário Arthur César de Menezes Soares, filho conhecido como Rei Arthur, e também o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusma. O Ministério Público Federal aponta fortes indícios de que Nusma teria participado do esquema de compra de votos de membros do Comitê Olímpico Internacional. As sedes do Comitê Olímpico Brasileiro e também do Comitê Rio 2016 também são alvos de mandados de busca e apreensão. Já o empresário Arthur tem um mandado de prisão preventiva decretado contra ele. Ele é acusado de lavar parte do dinheiro do esquema através de offshores. O rei Arthur é acusado de pagar três dias antes da escolha da cidade-sede para as Olimpíadas 2016, um milhão e meio de dólares para um dos membros do Comitê Olímpico Internacional. O empresário Arthur Érica é considerado foragido. É com você, Érica. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina.